Estamos de volta com o Todos em Casa pela Educação, que é uma iniciativa do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Rede Cultura de Comunicação. Essas aulas são produzidas pelo Centro de Mídia do Estado, Sistema Educacional Interativo. O SEI leva a educação de qualidade do ensino regular, mediado por tecnologia, atendendo centenas de alunos no interior do Estado. Esse programa está sendo transmitido para cento e outro município através da TV Cultura. Você também pode assistir pelo Portal Cultura, no YouTube e na página do Facebook. Você pode acessar pela TV online no www.portalcultura.com.br ou no seu celular, baixando o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Gente, o Governo do Estado está fazendo a parte dele. Então, faça também a sua. Lave bem suas mãos com água e sabão ou álcool em gel. Use máscara. Evite sair de casa sem necessidade. Juntos, iremos superar essa pandemia. Cuide da sua saúde mental. Estudar pode ser uma maneira de você mudar seu foco para coisas positivas. Agora, vamos para a próxima aula. Matemática. Objetivos específicos. Identificar os números primos e reconhecer que todo número composto pode ser escrito em fatores primos. Fala, pessoal. Hoje começando mais uma aula de matemática. E nesse caso, a gente vai falar de um assunto muito conhecido, mas que para muitos, identificar esses valores é um pouquinho complicado. Eu estou falando aí dos números primos. Os números primos, a gente vai trabalhar no conceito da aula de hoje. Mas antes de falar dos números primos, a gente tem que entender lá o conceito de quem criou, quem fez lá toda a descoberta desses números primos. No caso aqui, a gente tem o famoso Eratóstenes, que era um matemático aqui. Vou até colocar uma cartelinha para ti. O crivo de Eratóstenes, o Eratóstenes, ele foi o matemático que criou esse crivo, por isso que ele tem o nome dele aí. E ele foi um matemático grego que viveu nessa época de 285 até 194 a.C. e ele criou um algoritmo que é um método muito simples para encontrar esses números primos. Certo? E ele era não só matemático, mas também ele era um poeta, um gramático, um geógrafo. Então, é toda a questão da filosofia, bibliotecário, astrônomo da Grécia Antiga. Certo? Então, Eratóstenes, ele criou um crivo, ele fez um crivo, né? Que é como se fosse pegar vários valores, vários números, e você aí, no caso, encontrar, fazer uma peneira, encontrar, por isso que o nome é crivo, né? Valores que são os números primos. Para isso, nós vamos fazer esse crivo aqui na nossa aula de hoje. E eu quero que você já faça o seguinte, eu vou falando aqui um pouquinho, mas eu já quero que você faça no seu caderno aí uma tabelinha bem rápida, tá? De 1 a 30. Faz uma tabelinha aí, ó, que nem está aqui na nossa cartelinha. Uma tabelinha que vá de 1 a 30, tá bom? E a gente vai criar esse conteúdo. A gente vai fazer o que Eratóstenes fez naquela época, né? Que foi o crivo de Eratóstenes, que é basicamente você fazer o seguinte. Nós temos lá a tabela, como você viu, e essa tabela, ela vai de 1 a 30. No caso, ele fez com mais valores. Nesse caso, a gente vai fazer com uma aula curtinha até o número 30. Então, já vai fazendo enquanto eu vou falando. E aí, a gente vai procurar os múltiplos de alguns números. E quando a gente encontrar esse múltiplo, a gente vai riscar ele, a gente vai excluir ele, e a gente vai estar crivando os números naturais para encontrar quem? Os famosos números primos, certo? Então, a gente já vai fazer isso. Preparo do caderninho, já fez a tabela. De 1 a 30, a gente vai fazer esses múltiplos aí, ok? Então, volta com essa cartela lá. Vamos seguir, então, nosso crivo. Então, o crivo de Eratóstenes é o seguinte, é essa tabela aqui, você vai colocar aqui, e nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos excluir o valor 1, que é o valor inicial. Por quê? Você tem que excluir o número 1. Esse 1, ele é divisível somente por ele mesmo. Quando você trabalha o múltiplo de 1, ele vai ser o próprio 1, né? No caso, 0 e 1, tá? E quando você fala de divisores de 1, eu só vou ter o próprio 1. Então, nesse caso, esse 1, ele não tá dentro das partes dos múltiplos nem divisores. Então, eu vou excluir aqui, ó, vou até pegar aqui, ó, vou tirar o nosso número 1 aqui, ele não vai estar no crivo, já foi cortado aí, certo? Então, o 1 não está, vou até apagar aqui. E a gente começa fazendo agora o múltiplo do próximo valor. Então, já vou fazer o seguinte, múltiplo, quem é o próximo valor? O que eu tenho é o 2. Olha, 2. Circula o 2 aí no teu caderno, tá? Que nem eu fiz aqui, ó, circula o 2. E bora lá, bora lembrar da nossa aula. Múltiplos de 2. Quais são os múltiplos de 2? É 0, 2, 4, 6, né? Ou seja, todos os números pares, né? São múltiplos de 2. Aí, o que que tu vai fazer? Você vai excluir todos os múltiplos de 2, tá? No caso, esse 2 aqui você coloca, tá? Você circula ele normalzinho, você não corta ele. 2, e você vai excluir agora os outros valores. Por exemplo, 4. 4 é o múltiplo de 2, ó. Cortei. 4, então eu vou cortar também o 6, que é o número par. Olha, o múltiplo de 2 aqui, ó. O 10 também. Então, vai fazendo isso no teu caderno também. 12. Que mais que eu tenho? 14, olha. Todos os valores que são pares, eles são múltiplos de 2. Então, você vai excluindo aí. Então, exclua da sua tabela todos os múltiplos de 2. A gente está crivando esses números naturais. 24, depois 26, 28, e por último, aqui na nossa tabela vai até 30, né? Então, até 30, excluir. Pronto. Você já fez a primeira parte aí dos múltiplos de 2. Agora, nós vamos fazer o próximo múltiplo, né? Que é o próximo número aqui, que nesse caso é o 3. Então, circula o 3 aí. E quais são os múltiplos de 3? Bora lá. Múltiplos de 3 é o 0, 3, 6, 9, e assim vai, ó. De 3 em 3. O que a gente faz? Mas, circula o 3 e todos que forem múltiplos de 3, nós vamos excluir. Bora lá. 3, 6, está aqui, ó. O 9, está bem aqui. 3, 6, 9, 12. Foi também. 12, 15, ó. Vai excluindo. 15, depois do 15 eu tenho o 18. Já foi? Depois do 18, 21. Múltiplos de 3, tá? Depois de 21, 24. Depois do 24, eu tenho o 27. E depois do 27, múltiplo de 3, eu tenho 30. Então, exclui aí todos os que são múltiplos de 3, né? Então, a gente está fazendo uma peneira aqui, um crivo, que é o famoso crivo de eratóstenes. Beleza. O que eu tenho mais? Eu tenho agora os valores de 5, né? Então, aqui os múltiplos de 5, ó. Faço da mesma forma. Eu vou circular esse valorzinho aqui, ó. 5. E aqui eu tenho que fazer os múltiplos de 5. Quais são os múltiplos de 5, ó? 0, 5, 10, 15. Esses são os múltiplos. Se você perdeu essa aula de múltiplo, tá? Então, volte lá e veja essa aula. Veja essa aula que é importante também. Múltiplo de 5. Tenho lá 5. Já está circulado. 10, está aqui excluído. 15, também. 20, já está excluído. E aqui eu tenho 25, ó. Exclui o 25 e 30. Pronto. Múltiplo de 5. Até na coluna aqui já mais fácil, né? Depois do múltiplo de 5, eu vou para o de 7, que é o próximo que eu tenho aqui, ó. 7. Só que de 7 eu tenho 7, 14, 21. Se você for observar os múltiplos de 7, eu vou colocar aqui para ti. Você pode fazer até de cabeça já. Ó, que é o 7, 14, 21. E assim, infinitamente, ó. Você vai perceber que a partir do 7, todos os valores já estão excluídos, ó. 7 está aqui, né? Está aqui o 7. 14 já foi excluído, ó. 21 já foi excluído também, tá? 21, aí depois viria 28, que também está excluído. Ou seja, a partir do 7, todo mundo que sobrou aqui nesse caso, do nosso clima que vai até 30, eles já são números primos, ó. 7, depois vem o 11, depois o 13, quem mais que sobrou? 17, 19, 23 e 29. Então, esses valores que nós encontramos, eles são chamados de números primos, tá? São quais? É o 2, o 3, o 5, o 7, o 9, 9 não, né? Opa, passei aqui 1, não é 9, desculpa. Depois do 7, eu tenho o 11. 7, 11, 13. Depois do 13, tenho 17, 19, 19, 23, 29. Olha aí. Claro que se você fizesse uma tabela um pouco maior, acima de 30 números, você encontraria aí mais números primos, tá? Então, esse crivo aqui foi o algoritmo, né? Que, bastante simples, que Eratotny fez justamente para encontrar, né? Como uma prova de crivo, você está pegando vários números e está crivando ele, ó. Então, nós ficamos apenas com esses aí, tá? Então, esses são os números primos, certo? Então, sendo assim, esses números aqui, que nós temos, são todos, são uma parte, né? dos números primos, pois eles são apenas divisíveis pelo número 1 e por ele mesmo. Então, essa é a principal característica do número primo. Ele é um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo, tá bom? Por exemplo, quando você pensa nesse 2 aqui, 2, eu só consigo dividir por 2, 1, 2 dividido por 1 e só consigo dividir esse 2 por ele mesmo, que é 2, ó. Então, quando isso acontece, de dividir por 1 e dividir por ele mesmo, aí nesse caso, ele é chamado de número primo. Por exemplo, aqui é 32. Será que 32 é um número primo? Aí, para esse caso, a gente pensa, eu consigo dividir 32 para quanto? Eu consigo dividir ele para 1, eu consigo dividir ele para 2, consigo dividir ele para ele mesmo, então, aqui, eu já tenho vários números, olha, eu não tenho apenas um e o próprio número. Então, nesse caso, 32, ele não é um número primo. Não é um número primo, tá? Então, o número primo, ele é restrito. Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. 41, se você for analisar, bora pensar, 41, eu consigo dividir para 1, eu consigo também dividir somente por ele mesmo, que é o próprio 41. Então, nesse caso, 41, eu só tenho esses dois números. Eu só consigo dividir para 1 e para ele mesmo, que é o próprio 41. Então, nesse caso, olha, 41, por mais que não tenha aparecido o nosso crivo, porque só vai até 30, ele é número primo. até colocar aqui, já coloca não, mas nesse caso, o 41, ele é um número primo. Olha aqui. Se você fizer essa tabela até o número 50, então, 41 vai aparecer, tá? É o número primo, então, tudo certinho aqui, Então, o número primo, não vai esquecer, principal característica do número primo, eu só consigo dividir um número que é primo por 1 e pelo próprio número. Se caso, um número que eu tenha, ele seja dividido por mais de um número, aí, nesse caso, ele é chamado de número natural composto. Como assim, professor, número composto? Por exemplo, o número 6. O número 6, ele é um número composto. Por quê? Porque eu consigo dividir o 6 para 1, eu consigo dividir o 6 para 2, eu consigo também dividir o 6 para 3, olha, ou seja, eu tenho aqui várias possibilidades de dividir o número 6, ó, por 6 também. Então, quando um número ele é divisível por mais do que 1 e por ele mesmo, então, ele é um número natural composto, né? Então, ele é divisível por mais de dois números aqui, nesse caso, tá bom? E esse é o caso do 6, eu teria aí, esse aí seria o caso do 6, né? Eu teria aí vários exemplos para te mostrar de divisão, tá? Mas nesse caso, o número primos, o que você tem que gravar sempre é essa ideia, tá bom? Então, o número, o que eu tenho aqui é o número 0, né? O número 0 não é primo, pois ele possui infinitos divididores naturais, então, o 0 não é considerado número primo, e também nenhum 1. O número 1 também não é primo e também não é composto, ele é nem uma coisa nem outra, não é primo nem é composto, porque ele só pode ser dividido por ele mesmo, como eu falei no início do crivo, ele só consegue ser dividido por ele mesmo. Então, pessoal, nesse caso aqui do número primo, Então, você exclui o 1 e todos os valores que nós encontramos no crivo, né? Eles são chamados de números primos. Bem, uma parte importante agora é que você você pode pegar um número composto, o que é um número composto? Ele é divisível por mais de dois números e você pode decompor, né? O famoso fatorar aquele número composto em fatores primos, tá? Então, essa próxima parte da aula, a gente vai entender o seguinte, eu posso pegar um número composto e esse número composto eu posso decompor ele em fatores primos ou é o chamado fatoração de números primos, tá bom? Então, vamos lá, próxima cartelinha aqui, nós falamos do número 0, falamos do número 1, né? Que o número 0 ele não é primo, o 1 também não é primo nem composto e essa parte da decomposição é o seguinte, por exemplo, se eu pedir para te pegar o número 12 e falar esse 12 eu quero que tu divida ele e decompone a ele, aí tu vai pensar assim, pessoal, eu posso fazer o 12 pegando o 2 e multiplicando o 2 por 6, dá, tranquilo, posso também decompor esse 12 em 3 vezes 4, pode também, tranquilo, ou então pegar o 12 e multiplicar por 1, então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou reescrevendo o número 12, então, isso é uma decomposição, tá? Eu posso reescrever o número em fatores, em multiplicações, 2 vezes 6, 3 vezes 4, 2 vezes 1, mas quando eu falo em fatores primos, é porque eu tenho que utilizar somente os números que nós encontramos no início da aula, que são os números primos, então, olha esse exemplo aqui, para te entender melhor, vamos decompor esse 12, mas esse 12 tem que ser em fatores primos, para te lembrar, eu vou colocar aqui, números primos, quais são os primos? O 2, 3, 5, 7, 11, e assim continua, tá bom? Esses são os números primos, eu vou decompor, eu vou fatorar, como a gente chama também, esse número 12, nesses fatores primos, então, como é que eu faço? Olha, você vai pegar o número 12, que no caso é o nosso exemplo, vai fazer uma linha aqui, e desse lado direito, você vai colocar todos os números primos que você consegue dividir o 12, por exemplo, eu consigo dividir o 12 por 2, aí você vai pensar, professor, dá para dividir o 12 por 2, então, coloca o 2 bem aqui, aí faz a divisão, 12 dividido por 2, vou botar aqui embaixo, dá 6, 12 dividido por 2, dá 6, 6 é um número par, se 6 é um número par, eu ainda consigo dividir pelo número 2 de novo, então, olha, 2 de novo, o que eu tenho? 6 dividido por 2, e isso vai dar o quê? um número 3, tá? Sempre o resultado da divisão, eu coloco aqui para o lado esquerdo, 12 dividido por 2, deu 6, 6 dividido por 2, dá 3, o 3 é um número ímpar, não consigo mais dividir por 2, então, nesse caso 3, eu só consigo dividir ele por 3, e aí, 3 dividido por 3, dá 1, e quando você encontra o valor 1, quando você chega nesse valor 1, é porque você já terminou a decomposição desse número, então, como ficou a decomposição do número 12? Vai ficar de duas formas, tá? a primeira forma, você pode escrever o 12 dessa forma aqui, ó, pegando o que está na direita, né, eu tenho 2, que é o primeiro 2 lá de cima, multiplicando o 2 do meio, multiplicando o 3 de baixo, ó, estou pegando isso aqui, ó, a primeira forma é essa, 2 vezes 2, vezes 3, mas também, existe uma outra forma de representar o número 12, utilizando a potência dos números naturais, aí você vai observar o seguinte, olha lá, esse número 2 aqui, ó, ele está repetindo duas vezes, então, eu posso representar isso aqui numa potência, quem está repetindo aqui? Quem está repetindo é o número 2, tá aqui, e esse número 2, ele está repetindo quantas vezes? Ele está repetindo duas vezes, então, a quantidade de vezes que ele repete, você coloca aqui em cima, que é a famosa potência, tá, então, 2 e 2 é 2 ao quadrado, tá, então, eu posso representar de outra forma também, eu posso representar assim, vai ficar 2 ao quadrado, né, 2 elevado a 2, você pode falar assim também, multiplicando o número de baixo que eu tenho aqui, que é o 3, tá, então, você tem aí, ó, essas duas formas para representar este número 12, que eu vou colocar aqui do lado, ó, 12, você pode representar ele como sendo 2 vezes 2 vezes 3, ou, ou, você pode representar o número 12 sendo em potência, né, 2 ao quadrado vezes 3, tá bom? Aí, nesse caso, você está fatorando, você está decompondo, né, em fatores primos, ok? Vamos para mais um exemplo aqui, ó, né, todo número composto, ele pode ser escrito na forma de um produto de fatores primos, como nós vimos anteriormente no número 12, e isso que chamamos é fatorar, é a famosa fatoração desse número composto. Vamos fazer um outro exemplo agora com um número um pouquinho maior, tá, olha o desafio aí, é um pouquinho maior o número, agora o número é 126, bora lá, então, como é que eu faço? Lembrando de novo, 126 fica aqui na esquerda, você vai passar uma linha na vertical, e todo mundo do lado esquerdo, desculpa, do lado direito, vai ser os números primos. Sempre é bom lembrar, já que você não está acostumado ainda a ver os números primos, eu coloco aqui para você entender, ó, números primos, quais são? 2, 3, 5, 7, 11, tá bom? Então, eu só posso dividir por esses valores aí. Então, bora lá, vamos começar. 126, eu consigo dividir 126, ele é um número par, eu consigo dividir ele por 2, que nesse caso, vai dar 60, 6 por 2, vai dar 3, vai dar 63. 63 é um número ímpar, então, não dá para dividir por 2, mas será que eu consigo dividir por 3? Consigo, né? Então, o próximo valor que eu vou colocar aqui, ó, vai ser o 3, que é o número primo. 6 dividido por 3, vai dar 2, então, 63 dividido por 3, pelo raciocínio aqui que a gente tem, vai dar o quê? 20 e 1, não é isso? 63 dividido por 3, 21, tá bom? 21, eu consigo ainda dividir por 3, 21 por 3, vai dar 7, lembra lá que 3 vezes 7 é 21? Então, 21 dividido por 3, dá 7, 7 divididos, só vai dar por 7, nesse caso, vai dar 1, tá? É sempre importante você verificar o seguinte, que esse número aqui, ó, é o que divide o daqui, tá bom? 126 dividido por 2, e vou pegando sempre o resultado, dividindo pelo número primo, até encontrar esse valor 1. Quando chegar no valor 1, é porque o teu cálculo, a tua decomposição, ela já terminou. vamos lá para a primeira representação. A primeira representação é aquela mais simples, né? São apenas os valores que estão deste lado aqui, normal, como desaparecem. Então, eu tenho 2 vezes 3, vezes 3, vezes 7, certo? Essa é a primeira forma de você representar esse número 126. Qual é a segunda forma para representar 126? Bem, eu notei aqui no meio que esse 3, ele repete duas vezes, né? Então, eu posso representar em forma de potência. Olha, quem está repetindo aqui? Sempre faço essas perguntas. Quem está repetindo? Quem está repetindo aqui é o número 3. Então, coloca aqui, ó, 3. A outra pergunta é, quantas vezes esse 3 está repetindo? Nesse caso, o 3 está repetindo o quê? duas vezes. O número de vezes que repete é o que fica em cima, é a nossa potência. Então, o 3 repete duas vezes. Aí, você representa dessa forma aí. Como é que fica, então, professor? Vai ficar assim, ó, o 2 que está em cima, 2, vezes a potência, 3 ao quadrado, vezes quem? O último número aqui embaixo, que é o nosso 7, tá? Então, 126, ele é 2 vezes 3, vezes 3, vezes 7, ou 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 7, tá? A mesma coisa, vamos fazer aqui com os dois valores do exemplo, aqui, ó, que é o 30 e o 72. Bora lá! Agora, está mais fácil, está mais prático, então, vamos fazer um pouquinho mais rápido, né? Esse 30, por exemplo, aqui, ó, eu já consigo dividir ele por 2, que é um número par, né? Então, vai dar 12, ó, desculpa, 30 dividido por 2 vai dar 15, 15, eu consigo dividir por 3, vai dar 5, e 5 dividido por 5 vai dar 1, tá bom? Nesse caso aqui, está bem simples, então, aqui, a decomposição dele é 2 vezes 3, vezes 5, é apenas isso, tá bom? Agora, do 72, vou fazer aqui ao lado, ó, 72, e bora lá! 72, eu divido ele por 2, número par, tá? E ele vai dar 36, certo? 36 é número par, divido por 2 de novo, aí, nesse caso, vai dar 18, 18 continua sendo um número par, enquanto você tiver um número par, você divide por 2, olha, 18 dividido por 2, vai dar 9, aí, nesse caso, já não é mais número par, já é um número ímpar, aí você vai para outras possibilidades, dividir por 3, dividir por 5, tá bom? que são os números primos, 9 dividido por 3, 9 dividido por 3, vai dar 3, e 3, eu consigo dividir por 3, que vai dar 1, chegou no 1, finaliza o teu cálculo, né? E aqui, o que eu tenho? Eu tenho o 2 vezes 2, vezes 2, né? Olha aqui, e embaixo, eu tenho vezes 3, vezes 3, tá? O pessoal não está enxergando isso, o que você está fazendo, está bem aqui, pessoal? Eu estou pegando esses valores, que estão aqui, 2, 2, 3, 3, tá? Coloquei aqui embaixo, tá? Mas existe outra forma também, para representar, ou, é aquela famosa forma da potência, então, bora lá, potência aqui, ó, eu tenho o seguinte, faz aquelas perguntinhas, qual o número que está repetindo? O 2, o 2 está repetindo quantas vezes? 3 vezes, então, ele é 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado à terceira potência, tá bom? Aqui embaixo, também está repetindo, bora lá na potência, então, perguntinha, qual o número repete? 3. Quantas vezes ele repete? 2. Então, como é que eu represento isso? Vai ficar 2 elevado à terceira, ou 2 elevado ao cubo, tá? Vezes 3 elevado ao quadrado, tá bom? Então, nesse caso aí, é a forma como você vai representar, esse número 72. Certo, pessoal? Então, essa decomposição de números primos aí, é interessante que você sempre esteja exercitando, pegue os valores compostos e vá dividindo. Sempre com aquela regra, se é um número par, divide por 2, por 2, até ele ficar um número ímpar. se ele virar um número ímpar, aí você tem outra possibilidade, ou é por 3, ou é por 5, ou é por 7, mas sempre vai estar dentro daquela lista lá dos números primos que nós encontramos na aula de hoje. Ok? Espero que vocês tenham entendido, então, até a próxima aula. tchau, tchau, tchau. Gente, nós sabemos da importância de exercitar para fixarmos melhor os conteúdos das aulas. Pensando nisso, a Secretaria de Estado de Educação disponibilizou exercícios para vocês no site da Seduc, www.seduc.pa.gov.br na aba Para Casa. Lá, você pode fazer vários exercícios online. Você pode rever as aulas quantas vezes quiser no portal Cultura, www.portalcultura.com.br no YouTube ou pelo celular, baixando o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Nossas aulas são consideradas reforço escolar. Não serão computadas como conteúdo do currículo escolar de vocês. Nós sabemos da dificuldade de alguns de nossos alunos em acessar as aulas. Uma outra questão importante, não há nivelamento, ou seja, elas podem ser assistidas por alunos do ensino fundamental, ensino médio e para quem está se preparando para o Enem. Atenção, você que está se preparando para o Enem, é importante que você assista todas as aulas. Afinal, cerca de 70% do conteúdo do Exame Nacional do Ensino Médio é parte do conhecimento do ensino fundamental. Agora, vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Atenção, é parte do ensino fundamental. você que está se preparando para o Enem. é parte do ensino fundamental. Atenção, é parte do ensino fundamental. Obrigado.